Música 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 Só quem vai ficar muito louco hoje? Levanta a mão pro alto Levanta as garrafas Levanta os corpões, acende o isqueiro Liga o flash do celular E vem comigo assim ó Faz o sinalzinho do rap Todo mundo, todo mundo Mão pro alto, mão pro alto Será um lindo rap Música 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 Vou botar ela de 4, faz ela de bateria Vai voltar com a bunda marcada Me chama de baterista Só baquetada, só baquetada 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 Samhaki! Samhaki!